Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Projeto Vida Saudável. E a receita de hoje é de uma cocada caseira. Os ingredientes que nós vamos usar é um coco e meio, 500 ml de leite integral, um leite condensado e meio quilo de açúcar. E nessa receita de hoje nós vamos ter a participação aí do meu esposo, que sempre faz essas cocadas, né? E a cocada dele é uma delícia. Vamos à receita? O primeiro passo é ralar o coco. Olá pessoal, eu gosto de ralar o coco da maneira tradicional, que assim ele fica mais gostoso. Dando continuidade à receita, vamos usar 500 ml de leite integral. 500 gramas de açúcar e um coco e meio ralado. Eu gosto de colocar o coco já agora, para que assim a cocada fique mais molinha na hora que ela está pronta. Agora a gente vai misturar e ficar mexendo até chegar ao ponto de colocar o leite condensado. Bom pessoal, tem que ficar misturando, tá? Sem parar, para não mudar no fundo. Depois de alguns minutos mexendo, você pode ver que o leite já evaporou. Agora vamos adicionar o leite condensado. E mexer até o ponto de desligar o fogo. Como você pode ver, nossa cocada já está pronta. Vamos desligar o fogo. E levar ela para a pancada. Então agora, pessoal, nós vamos pegar a colher e ir colocando na bandeja, né amor? É. Nós vamos separar esses montinhos na bandeja. Bom pessoal, nós já colocamos aqui na forma, né? Rendeu bastante, rendeu 20 cocadas. E agora vamos esperar secar. Daqui a pouco a gente volta com o resultado para vocês. E aqui está o resultado da nossa cocada caseira, tá? Rendeu aí 20 cocadas, tá? Além de ser uma ótima opção de sobremesa, você também pode estar vendendo esta cocada, tá? Você pode vender cada uma aí por R$ 2,00. Nós gastamos em média R$ 15,00 nessa receita, né? E olha só como é que fica. Uma delícia essa cocada. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, seu comentário. E até o próximo vídeo.